A Primeira-Dama da República orienta hoje da cidade da Machis as cerimónias centrais do Dia da Criança Africana de Visita de Trabalho à província de Iamban. Maria da Luz Guibusa apelou à valorização e ao respeito pela pessoa de terceira idade. Maria da Luz Guibusa pediu encarecidamente o respeito e consideração pela pessoa de terceira idade. Esses pedidos surgem em resultado das acusações de feitiçeria que um pouco pelo país já acontecem dentro das famílias. Até porque este comportamento fragiliza a sociedade numa altura em que todos os moçambicanos são chamados a dar o seu contributo na luta contra a pobreza. Uma missão que segundo a Luz deve ser assumida por todos. Nas reuniões com as mulheres e nas associações de luta contra o SIDA, nas escolas, nos centros de alfabetização de adultos, a Primeira-Dama da República vincou esta questão de respeito e consideração pela pessoa idosa. Segundo ela, nos dias que correm, a vida tem dado aos mais novos uma grande lição, porque com a pandemia do HIV, muitas crianças órfãs ficam aos cuidados dos idosos. Na cidade da Machista, onde a Primeira-Dama iniciou hoje uma visita de dois dias, apelou mais uma vez o respeito e consideração pelos mais velhos. Obrigado. 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 Obrigado.